Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos de acabados do mês. Eu amo fazer esse vídeo e se você já gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o seu like que ajuda muito, muito mesmo no engajamento do canal e tanto eu quanto o YouTube entende que vocês estão gostando dos nossos vídeos, tá bom? Venha fazer parte da nossa família, se inscrevam e não se esqueçam de me seguirem nas redes sociais, porque eu estou sempre por lá. Então bora começar que tem bastante produto. Gente, eu estou sem batom porque deu uma irritadinha, eu preferi gravar sem mesmo, tá? Acabou por aqui, Salon Line Maria Natureza o shampoo, eu amei essa linha, foi a primeira linha de Maria Natureza que eu experimentei e o cheirinho dela é muito gostosinho, muito suave, tá? É um cheirinho de coco mesmo. Essa daqui é hidratação sem pesar, óleo e água de coco. Hum, delícia, delícia demais, gente. Gostei sim, com certeza recomprarei. O preço é super justo no kit com shampoo, condicionante e a máscara, se eu não me engano, eu paguei 20 e pouco no site. Então assim, tirando o frete, vale muito a pena. Não é aquele shampoo que deixa o cabelo extremamente limpo, tá? Ele tem um fundinho ali de hidratação, mas limpa. Então assim, não é o meu tipo de shampoo preferido, mas eu gostei bastante. Já que eu não queria aquela extrema limpeza, eu vinha com ele e super funcionava. Então, amei demais. Acabou por aqui também, mais uma vez, Darling. Gente, eu amo, Darling. Só pra vocês terem noção, da última vez que eu fui no mercado, já comprei dois shampoos, porque eu gosto muito. Não é aquele shampoo que faz aquela limpeza extremamente profunda e seu cabelo fica incrível e maravilhoso. Inclusive, tem vários memes aí, né? Do pessoal falando que resseca muito e tudo mais, mas pelo valor compensa. O cheiro dele não tem igual. É um perfume em forma de shampoo e fica no meu cabelo horrores, gente, o dia inteiro. Nossa, é muito, muito, muito bom. Então se você gosta de produtos com perfume, vai gostar bastante. É bem cheiroso e fixa horrores o cheiro no cabelo, tá? Assim, agora se você não é o tipo de pessoa que curte muito produtos com cheiros, esquece. Porque o Darling é extremamente cheiroso. Não resseca extremamente o meu cabelo, como eu já vi muitas meninas falando que resseca demais. Ele deixa o meu cabelo bem tranquilo, assim. Não sinto que resseca, resseca mesmo. Aqui na minha cidade eu acho ele por R$5, 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 então assim. O custo-benefício é maravilhoso. Aí fica aí o questionamento. Pra você, valeria a pena? Mais um Glade de lavanda. Eu amo esse Glade de lavanda. Gente, tudo que tem lavanda é perfeito, assim. É um cheiro tão gostoso, mas tão gostoso. E esse daqui é muito forte. Eu passo um pouquinho no banheiro. Se eu deixar a porta aberta, o cheiro vai pro corredor, pros quartos. Então assim, eu gosto muito. E eu não aplico só no banheiro, tá? Faço faxina em casa, eu aplico pela casa inteira. Aí fica aquele cheirinho gostoso. Então quando você chega em casa ainda, você consegue sentir o fundinho do cheirinho. Então gosto demais. Ele não é tão barato, gente. Eu achei que na minha cidade eu encontro por R$15, R$12. E assim, não é tão caro, mas também não é extremamente barato. R$360, gente. Então é grandão. Então pra mim vale a pena, tá? Porque eu gosto muito. Acabou por aqui também, gente. Esse me dá até uma dorzinha no coração, mulher. Porque eu gosto demais do Cleansing Oil da Quindice Berenice. Esse daqui tá com a embalagem nova, tá? O líquido dele é todo rosinha agora. Já existia o Cleansing Oil na Quindice, só que o antigo eu nunca experimentei. E quando eles lançaram essa nova versão, eu já fui louca pra comprar. Me apaixonei totalmente. Porque assim, é um Cleansing Oil, gente, que tira a maquiagem com uma facilidade surreal. É só você espalhar na mão, molhar um pouquinho o rosto e vir espalhando. Fica incrível. Sai tudo. Até a maquiagem é a prova d'água. Sai exatamente tudo. Não fica aquele borrão feio, horroroso. Se você tá com uma maquiagem muito forte ou com um rímel que borra. Então eu super indico esse Cleansing Oil. O benefício dele é muito bom e dura muito. Porque com dois pumpzinhos você já esfrega o rosto todo de boassa, gente. Eu amo esse Cleansing Oil. Eu arrisco a dizer a vocês que é o melhor Cleansing Oil que eu já conheci. Então fica aí no ar, tá bom? Então quem nunca experimentou, experimente. Porque vale muito a pena. O cheirinho dele é maravilhoso. E ele é incrível. Depois que você seca o rosto, fica bem sequinho. Eu gosto muito. E vou recomprar. Preciso recomprar urgentemente esse daqui. Pelo amor de Deus. Acabou por aqui também, gente. O pó da Boca Rosa. Gente, que pó incrível é esse aqui. Ele é extremamente fininho. Sela a pele da gente. Surrealmente, gente. Parece que você tá uniformizando toda a superfície da sua pele. Todos os poros. Gente, é surreal. Quem já usou e gosta sabe do que eu tô falando. É um pó que rende muito. Eu acho que esse daqui durou uns 5 meses comigo, gente. Sem brincadeira. E olha que eu uso bastante maquiagem. E eu selo o rosto todinho com ele. Não fica aquele aspecto de pó pesado na pele. Fica bem fininho. Aqui, nas partes finas do olho. Perfeito. Maravilhoso. Então, assim. Vou recomprar. A minha cor é o Marmory 1. E eu usei exatamente tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Estou apaixonada pelo pó da Boca Rosa. Admito a vocês. Sona Men 72 horas. O Active Dry do João. E eu também uso, tá? Não vou negar pra vocês. Esse desodorante é maravilhoso. Tem uma fixação muito boa. O cheirinho dele é incomparável. Da última vez, eu lembro que eu comprei o verde. O João odiou. Ele gosta. É desse azul aqui mesmo. E realmente, o cheiro desse aqui é diferente de todos. É muito, muito bom. Toma um pouquinho de cuidado, gente. Não aplica muito próximo da axila. Porque fica branco. Então, assim. É só o ponto mesmo. Mas a gente ama esse Rexona. Eu também uso. Ele usa. E a gente vai aí revisando. Se eu não me engano, ele custa ali em média de uns 15. 15, 16 reais. Até 17. A gente já encontrou aqui nos mercados. Outro Rexona que a gente ama é esse daqui, gente. Também de 72 horas, tá? Power Dry também. Esse é o Active Dry. E a versão feminina é o Power Dry. Ele é maravilhoso. Tem um cheiro muito bom. Tem um fundinho doce muito gostoso. Lembra banho. Eu amo. Toda vez que a gente vai no mercado, é um dos desodorantes que não pode faltar, tá, gente? É esses Rexonas que a gente gosta muito. E até o João usa o meu, tá? Vai achando que não. Ele usa o meu, eu uso o dele. A gente vai revisando aqui. Não tem disso, não. E continuando na linhagem de desodorantes, monante, gente. Esse daqui também é outro que a gente sempre compra. Sem brincadeira, ó. A gente comprou mais dois da última vez que foi no mercado. A gente gosta muito, gente. Tem uma fixação legal, mas não tão forte quanto os Rexonas. Porém, o custo-benefício dele é maravilhoso. A gente encontra por 5, 6 reais aqui na cidade. Enquanto os Rexonas estão quase lá ali na faixa etária dos 20. Então, assim, a fixação dele é bacana. Não é uma fixação extremamente forte. Mas, pra nós, assim, a gente consegue aguentar com ele o dia inteiro, tá? E eu falo nós porque o João também usa esse. E, pra ele, tanto faz. Sinceramente. Mas, assim, eu gosto muito e sempre recompro. Então, fica aí dica de três desodorantes que fixam legal, que tem um cheiro bacana e que o custo-benefício aí vai ao teu critério, né? Ao teu bolso. E, pra finalizar, gente, acabou por aqui Scala Gênex. Inclusive, que escala, viu? Que escala maravilhoso. O cheirinho dele é muito, muito, muito bom. Eu usei tudo, 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 gente, ó. Sem brincadeira, só tem água. Eu uso real todos os potes que eu compro da Scala, porque são potes, assim, gente, que me atendem super bem, sabe? E, assim, eu consigo usar por muito tempo. E são produtos que atendem legal o meu cabelo, que fica soltinho, que fica hidratado, tá? Eu sei, gente, que Scala não é uma linhagem profissional, mas, para o meu dia a dia, isso aqui é perfeito, perfeito. É maravilhoso. Eu gosto muito, muito mesmo. E o Gênex, Força, Brilho e Hidratação, é um dos potes que eu mais amei usar, porque ele é bem fininho, tá? De uma forma muito gostosa e muito suave. Então, meu cabelo fica bem soltinho, fica bem gostoso. Então, amei, com certeza, recomprarei. Só que, aqui, na minha cidade, é muito difícil a gente achar esses lançamentos aqui. Então, por exemplo, lançou mês passado, a gente vai achar, sei lá, gente, quando aqui. A gente acha mais os potes antigos do que os atuais. Por isso que eu sempre compro no site, pra trazer resenha aqui pra vocês. Gente, então, foram esses os acabados deste mês. Espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like, ative o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho